Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo aqui, nosso canal, vamos verificar aqui como foi nossa sexta-feira. Nossa sexta-feira aqui, a gente teve logo de início, na abertura, a gente tentou buscar uma compra e levar essa compra direto até Alves aí para cima. O mercado chegou nesse ponto, fez o parcial, tirou a galera da compra aqui. Como a gente não opera nessa região aqui, a gente aguardou e buscou a compra só aqui. Numa das estratégias que eu passei para facilitar a galera aí que não sabe nada, se a galera pegou vendas aqui nessa região, teve um stop aqui e teve só a venda aqui e depois uma compra nessa região para bater os R$500 aqui, na estratégia que eu passei para o pessoal. Aqui, bem nessa região aqui, é um ponto de venda 2 nosso, só que a gente marca antecipadamente esses pontos. A pessoa não pode entrar de uma vez na compra, tem que esperar testar e fazer nossa venda de pullback com o alvo aqui. Esse é um trade muito legal nosso, do Rota, é o segundo trade do Rota, onde a gente entra aqui, realiza ele aqui, está tudo legal, o stop é bem reduzido e a gente consegue extrair. Quando o mercado faz essa movimentaçãozinha de pullback, a gente consegue fazer uma grana legal aqui. Para isso, tem que trabalhar o stop. A maior dificuldade, às vezes, dos traders é entender que se você tem uma estratégia que te permite dar uma entrada aqui e você tem um stop aqui, o seu risco do seu retorno, que é aqui, tem que valer a pena. Ah, eu vou tomar um stop aqui. A sua entrada aqui, você esperou testar, esperou testar a entrada, não deu, pega a venda, aceita o stop e deixa o... Ah, desculpa, stop aqui. Você aceita o stop e deixa o negócio acontecer. O seu risco de retorno é aqui, é bem pequeno. O stop é pequeno perto do risco que você tem. O stop é exatamente aqui, perto do lucro que você vai ter aqui. Então, o stop é bem reduzido. Então, uma estratégia dessa, bem aplicada, aceita o stop, você consegue fazer dinheiro. Óbvio que a gente pensou na tendência o tempo todo, a gente mostrou para o pessoal aqui, que a gente tinha que tentar segurar essa compra o tempo todo. Mas a nossa compra estava aqui, nessa região, e estava aqui. E aí, finalizava essa operação aqui, onde a gente tinha uma possibilidade de seguir nossas estratégias, e nessa região aqui, já de cara fazer a venda. Faz a venda, faz um parcial, parcial, o nosso alvo estaria aqui. Só que o mercado só pagou o parcial, tirava a gente. Deu a entrada novamente de venda, pagou o parcial, tirou a gente. Tá? Foi embora, a gente não fica virando a mão nessa região. Então, inclusive aqui, quando eu estava fechando o EAD, eu mostrei justamente, essa situação aqui quebra muitos traders. E a gente está tentando alertar as pessoas em evitar fazer trades seguidos, que é o chamado overtrading. Você não pode ficar assim, o mercado dá uma puxadinha, você já compra, você já vende, já compra. Então, nessa região aqui, você perde dinheiro se você ficar fazendo isso. Eu estou em todos os vídeos tentando alertar isso, e a gente faz ao vivo. Tenta mostrar para o pessoal, evita isso. Você entra só no direcional do mercado. O mercado que só está dando compras, pessoal. Você não tem que procurar vendas. Quem procurar vendas nesse tipo de mercado, você só tem vendas aqui, aqui e aqui. São os três pontos de vendas que a gente tinha no mercado hoje. Por quê? Porque os pontos de pullback do mercado, a gente tem uma sistemática, a gente trabalha assim. Sem uso de indicador, sem nada, a gente trabalha dessa forma. E aí, nos permite sair positivos. Depois disso tudo, não tinha o que fazer mais. Tinha só essa compra aqui, que eu até mostrei para o pessoal, quando o mercado veio testar aqui, nessa região aqui. Ele veio testar, você já entra e compra aqui, para buscar alvo nessa região. Só que o mercado só pagou o quê? Paga o parcial, tira no zero. Você vai ficar continuando, aí eu vou entrar de novo, vou ganhar mais, vou ganhar mais. Não dá. Você entrar de novo aqui, que foi um trade legal, só que demorou demais. Nem chegou a pagar o parcial nessa. E aí ele volta, te tira no zero. Aí você vai tentar entrar de novo, você perde. Aqui ele já vinha rompido a linha de tendência. Ele rompeu a linha de tendência, fez o topo mais baixo. Aí começou a querer dar venda, mas o mercado está continuando alto. Então, enquanto ele não rompe essa consolidação, não tem vendas. Ah, mas eu vou fazer a venda e tal, mas você está fazendo errado. Sinceramente, você está trabalhando errado. E você tem um ponto de vendas aqui, sim. Então, você tem que trabalhar vendas abaixo desse ponto. Essa aqui é a inversão de polos, que o pessoal fala. Para cima é compra, abaixo é venda. Só que enquanto ele está trabalhando nessa região, você não consegue fazer trade legal. E aqui, se você ficar... Ah, eu vou vender aqui nesses fechamentos aqui e tal. Você corre o risco de levar uma porrada aqui e tomar ferro. Então, você evita isso aí. No caso de comprar, de vender. No caso de vender. Então, é muito risco desnecessário, porque ele ainda não tinha rompido a tendência. Então, a falta de conceito não te deixa ganhar grana. Você vai vender aqui, na sorte, às vezes você ganha uma graninha. E não vale a pena. Não vale, porque toda vez que ele rompe, toda vez que ele vai romper o candle, tem um pessoal que tem muito vício. Vai tentar vender mais, mercado volta, você stop. Vai tentar vender na rompimento, volta. Por quê? Porque não é um ponto de vender. Você só vende nessa região, stop reduzido. E só sai aqui, nessa região. É hora de aliviar a tua mão. Por quê? Porque se ele voltar, você vai ter que estopar. Se ele voltar... Igual esse candle. Quem acompanhou o mercado, ficou assistindo. Eu não estava acompanhando o mercado. Mas, provavelmente, esse candle aqui, na hora que ele voltou forte, esse candle aqui, na hora que ele voltou forte, ele é muito rápido. E aí, você está esperançoso, querendo vender. Aí, ele parece que vai dar uma venda. E numa sexta-feira, você é todo empolgado, vai querer vender. O mercado, quando rompe aqui, já tem um stop. O mercado volta de uma vez aqui e tira toda a sua... Principalmente, se você se alavancou no rompimento de novo. Agora vai, né? Agora vai. Aí, você se ferra aqui. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente, se você estava numa consolidação. O mercado, geralmente, tem uma tendência de alta. Ele anda de lado. E depois, se ele for reverter, ele volta. Ele tem uma tendência, anda de lado, para depois continuar a tendência. Se não, ele volta. E aqui, ele só estava a segunda perninha da consolidação. Então, ele fica muito tempo preso aqui. E se é numa sexta-feira, é à tarde e tal, não tem por que você ficar operando, tentando operar isso aí. Ah, mas ele pode descer de uma vez. Pois é. É tentando analisar aí as ordens, o fluxo e a ideia dos grandes aí, que você vai quebrar fazendo isso aí. Você não deve fazer isso. Aqui, deixa eu ver quanto que... Aqui a gente operou o índice. Tomei stop hoje. O pessoal fala, pô, puxei que não tome stop. Toma, stop sim. Deu R$4.933,00. Nossa meta é até R$3.000,00 na continha. Que é a estipulada aí para a gente mostrar para vocês. Na sexta-feira, 9 do 9. Então, foi esse valor aí, tá? R$4.990,00. Só que eu tomei um stop. E aí, que tal o negócio? Quando a gente tem estratégia, mesmo tomando stop, mesmo deixando tudo montado lá, a gente sai positivo. E a gente aproveita as estratégias e ela consegue beneficiar a gente no final. E acaba dando tudo certo. Vamos botar aqui o dólar. Vou botar o dólar aqui, para a gente dar uma olhada. No dólar, foi o seguinte. O dólar, eu achei muito difícil para iniciante, para todo mundo no começo. O mercado estava difícil, estava fraquinho no começo. Tinha essa possibilidade aqui, nessa região aqui. Ele estava bem travado aqui nesse ponto. Tinha a possibilidade de ele vir buscar essa região aqui, ou às vezes essa região, ou até passar um pouco aqui. Só que o mercado... E ele deu todos os indícios aqui, né? Quando ele deu a ignição dessa compra aqui nessa região. Aqui era um pullback legal, e podia até fazer uma reversão nesses pontos. Ele deu essa ideia para a gente. Aqui, a gente pegou um parcial. Ou quem pegou a compra do início, o dólar deu a compra. A gente vai protegendo. E se ele voltou aqui do 16, se não me engano, foi que eu segurei a turma. Na hora que ele voltou do 16, você zerava a abertura. Então, a gente já bate, vai acostumando com a gente na sala, e acaba batendo metas mais rápido. Mas assim, deu 5, 6 pontos. Não é todo mundo que consegue pegar 10 pontos da abertura aqui. As pessoas ainda, quando está começando, falta um pouco de habilidade, falta de entendimento, tem muito medo. Então, a gente tem que guardar a nossa grana para cortar os vícios e começar a operar da forma legal. Então, aqui foi esse trade de compra na abertura. Depois, a gente teve, quem não pegou, teve uma compra aqui, um parcial. E aí, o mercado ficou preso. Fraco, ficou preso. Depois, ele teve uma compra aqui, parcial, buscou o alvo cravado. Nessa região aqui, a gente tinha um alvo cravado. Então, ele deu um tradezinho legal aqui, um alvo cravadinho. Depois, aqui, mais uma venda, só pagou o parcial. Com estratégia, ele estopa. Com estratégia, que você tem que deixar um stop maior, tal de financeiro, ele estopa. Quem faz a estratégia do Rota, só pega o parcial aqui, zero a zero, legal. Pega de novo a venda aqui, parcial. Chegou próximo de bater alvo, que os nossos alvos estavam aqui. Ele não chegou no alvo, tirou você no zero. Quem vai realizando também, aos poucos, na parcial, também faz grana. E depois, a gente pegou a compra. Pegou essa compra e acreditando nisso. A gente já pega a compra aqui, acreditando assim, pô, esse mercado aqui vai romper aqui, vai embora, né? Vai pelo menos nessa região aqui, né? Nessa região, ou até um pouco mais. Porque, né, ele está fazendo um pullback, ele pode depois dar essa surpresa para a gente, depois voltar a cair. Mas, ele só deu novamente aquele alvo. Deu somente aquele alvo também, aquele nosso alvo. Pegou o ponto exato de correção, um ponto que a gente faz o pullback, segundo a estratégia do Rota. Exato, ele pegou a nossa venda. Stopzinho curto aqui. Tá? Stopzinho curto. Primeiro alvo. É, você pode segurar um pouco de contrato aqui, aceitar o stop nessa região, deixar rolar. Se você não pegar, você tem mais uma venda aqui, com parciais aqui, alvo aqui, aquele alvo que não deu aqui anteriormente, que era aqui, ele bateu o alvo aqui, e você pode continuar mais uma venda com o alvo aqui. Depois que ele passa nesse alvo, bate nesse alvo, eu ainda segurei a galera, a gente cravou o nosso ponto. Tá? No meu ponto aqui, inclusive, para quem está acompanhando o vídeo aí, é do EAD, foi exatamente, parou no nosso ponto, que eu dei de alvo para vocês. 5177. Tá? Foi aqui. 5177. Foi meu alvo da venda. Para quem às vezes toma stop nessa região, a gente faz uma venda aqui ou aqui, onde a gente, se a gente tiver tranquilidade, aceitar o stop que está aqui, tá? Você só deixa aquele stopinho ali, segura, sabendo que a qualquer momento ele pode ir lá te estopar, mas na técnica, você vai tentando segurar a tendência, seguindo essa tendência e buscando esse alvo. Muita gente conseguiu fazer a grana aqui, dobrar, triplicar o capital e sair legal. Tá? É assim, né? Depois não tinha mais nada. Por quê? A gente não quer disciplinar a turma do EAD. Não quer que vocês fique operando em qualquer lugar. Então, depois disso aqui, a gente tenta não fazer vocês operarem. Por quê? Porque já foi estressante esse começo do dia. Para iniciante aqui é muito estressante. O mercado não tem lado, não define nada, estava fraco. Ele começou a entrar forças aqui nessa região aqui. Tá? Aí o negócio ficou bom para a gente. Tanto nesse primeiro trade, quanto nesse segundo trade aqui. E nesse terceiro trade aqui, até o alvo. Então, aí ficou bom. Tá? Teve gente que conseguiu segurar tudo, mas são pessoas que já estão no EAD, já estão acostumadas mais tempo, né? Que pegou o ponto cravado aqui, segurou até, se eu não me engano, aqui. Que é o primeiro ponto de pullback. Conseguiu pegar todo esse movimento, tá? E realizou um parcial, protegeu aqui e deixou o mercado vindo o 77, onde zerou o trade. É um trade só. Acaba fazendo um trade legal. E é bastante ponto, tá? Galera que pegou aqui, ó, e conseguiu pegar tudo até o 77. Foi 77 aqui, ó. Deu 53 pontos, tá? 53 pontos é muita coisa, né? É legal. Pra quem tá começando levinho aí, tá bem legal. E aí a gente precisa treinar isso, não é só pegar um ponto, dois pontos e tá satisfeito. Ah, vou pesar a mão e vou pegar um ponto, dois pontos. Às vezes é isso que vocês estão cometendo muito erro. Vocês querem ganhar dinheiro muito rápido, não entendem o mercado, começam a repetir os erros que outras pessoas fazem, cometem, e é isso que às vezes tá tirando a consistência de vocês. Tem que trabalhar em cima de tudo definido, inclusive se você tiver uma estratégia com tudo definido, gerenciamento, tal, tudo amarrado, se você tomar stop, é o stop de estratégia. Tem que fazer isso, porque se você ainda não sabe operar, não entende o mercado, não tem as coisas bem definidas, não consegue tomar atitude, você tem que ter um gerenciamento que te trave, tá? Pra quê? Pra você não cometer erros, tá? não cometer erros, não fazer besteira, porque senão você começa a virar a mão, começa a fazer um monte de coisa aí, cara, tá um tal de vira, vira a mão pra um lado, pro outro, que todo mundo chegando nem é desse jeito, e isso aí, infelizmente, nunca vai te dar dinheiro, a não ser que você tenha muito dinheiro na conta, e isso aí não vai te dar grana. Ou, um dia você quer só comprar, um dia você quer só vender, e fica fazendo preço médio, ai, cara, é uma confusão isso aí, é um operacional muito ruim fazer esse tipo de operacional. É muito melhor você errar, você saber onde você vai errar, saber um stop, e aceitar isso, do que ficar jogando seu dinheiro fora. Às vezes um dia na sorte você ganha, e quando você não tem sorte, você perde tudo, seu dinheiro, você não perde, não aproveita sua semana, ai você vira um day trader fracassado, que não consegue mal levar um dinheirinho pra casa, com o day trade, o day trade é muito bom, mas fazendo do jeito certo. Tá bom, pessoal? É isso aí, foi nosso dia, nosso dia foi esse aí, e, eu gostei bastante, apesar de ter tomado stop, e aí eu mostro pra turma lá, o stop nosso, que deu um stopão, stopão de 3 mil reais, acabei tendo que fazer 8 mil reais, e acabei ficando com quase 5 mil reais, mas tomei stop, e aí o pessoal fala, pô, mas não toma stop, toma stop sim, a gente toma stop, a gente não esconde da minha turma do EAD, mostra, inclusive tem dia que é difícil mesmo, a gente às vezes deixa, no caso eu tava operando pesado, aí eu deixo a continha aqui montada, e ela acaba tomando stop, porque a gente não tá olhando pra ela, a gente deixa tudo com estratégia, e aí por ter as estratégias, e por acreditar, acaba que mesmo ela estopando, ela automaticamente, a gente deixa as coisas montadas, ela pega a ordem, e acaba sendo positivo lá, isso a gente explica pro pessoal do EAD, pra entender por que a gente fica positivo todo dia, pra quem tem interesse em aprender, em estudar, entender que não tem milagre, e nem sorte, técnica, estratégia, e respeitar fielmente tudo isso aí, beleza pessoal, vocês que estão entrando aí no EAD agora, aproveite o final de semana pra estudar, se dediquem aí, tá, pra entrar é só direto lá no site, www.shick3dpro.com.br, e aí você estuda, estuda certinho lá, os últimos 26 vídeos, treinas e estratégias, segunda-feira a gente entrar com tudo do mercado, fazer dinheiro, eu vou liberar o Rota, mais uns dias, porque tem muita gente pedindo no chat lá, pedindo pro pessoal, e tá, tá travando no nosso atendimento, que a gente só tem 4 pessoas atendendo as turmas, e eu vou deixar liberado no site também, quem tiver interesse, entre direto lá, tá, pra adquirir o Rota, e assistir tudo lá que tem que assistir, pra gente começar já a ir pra cima, aí com mais estratégias, é, plus, mais estratégias, uma, dá usar mais, dá uma, o ajuste legal pra vocês, tá bom, é isso aí pessoal, um excelente final de semana pra vocês, tamo junto, abraço, e até, segunda-feira a gente tá no EAD de novo aí, fazendo a nossa semana, que a semana passa igual um, um tiro, né, rápido demais, mas é gostoso, todo dia ali, duas horinhas de mercado, aí a gente consegue buscar nosso dinheiro, com respeito ao nosso capital, que é o mais importante, sem fazer besteira, beleza, valeu, um abraço, sucesso pra vocês, sucesso pra vocês no trade, na vida, parabéns aí a galera nossa, tá, tem uma galera top aí, inclusive nossos traders aí, esse final de semana, uns estão em gramado, curtindo, outros estão na praia, isso pra mim vale mais, que relatório de performance, que eu sei, quem são os bons aqui, eu tenho muito trader, que são solos férteis, onde a gente joga semente, eles viram, eles conseguem virar, nisso aqui, uns outros traders lá, que estavam buscando carro zero, tá, carro zero, top, parabéns aí, vocês estão buscando carro zero, a satisfação aí, poder compartilhar nossas estratégias, e ver resultado de vocês, porque a gente sabe que, tudo isso aqui é replicável, desde que você siga regras, e não faça igual a maioria faz, a maioria perde, a maioria faz de qualquer jeito, faça o jeito que tem que ser feito, e colha seus resultados também, valeu, abraço, e até a próxima pessoal, te amo caralho, te amo pra caralho, você é foda, moleque, eu amo, fala que é uma meninais, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma